Mic check, é assim que faz? Vamos ver se eu sei fazer isso aqui Desde 2000 sempre I'm so proud of you Quanto que custa seu job? Me apresento como o Lucas, mas me chamam de bode Ele é mais falso do que fruta no pod Minha caneta é lendária, tipo o prestígio no code Aperto o rec, acendo um beck e depois cuspo o diesel I'm sorry baby, se eu te fiz chorar e borrei seu rímel Seu peito não, mas o seu coração é hipersensível Eu nunca tive poderes, mas já fui invisível Praqueles que me ignoraram quando eu não era nada É mentira, eu sempre fui tudo, você que não enxergava Guardei rancor no meu peito, são 10 anos de estrada Já chorei por causa desse, faz-me rir e hoje eu dou risada Esse mano é meu cover, mas ele soa uma droga Como se fosse um idoso Não quero ficar, nem se você fosse eu, eu iria te escutar Vendo essa merda há tanto tempo que eu não tenho tempo O chá dela curazia o chão de eno Eu me perdi nessa vadia, me chama de Nemo O vento é frio em São Paulo, o clima é violento Elas queriam me matar só porque eu fui o mesmo Aquele otário não é cria, só um piolento Entrando em mentes vazias, mas na minha eu mando Cê nem me conhecia só por quem eu ando Ela joga calcinha, eu sou que nem um vando Eu não brinco de arminha, eu mando e desmanto Mas se fizer gracinho de trombo Vamos brincar de massinha, eu modelo seu rosto Água parada é pala, gera parasita Nós é água viva, aquilo que equilibra A prancha, a parafina Entre o sucesso e a lama, eu vivo o nego drama Tá na pele, isso não vai sair, não é tinta Eu não trocaria o chandon pela minha vida antiga Mano, você não tem noção Não sei se acredita enquanto cê me der o microfone Vai ter comida, mesmo se não tiver um colchão Ela vai ser comida, bebê desliga a emoção Porque a noite é fria, amor, cê me pergunta tanto Tá que nem Sofia, eu não tô ironizando Mas eu que nem sorria, fiz você cair no encanto Mas eu nem sabia Alô, mano, sua perna briga igual magia Só senta, só senta, só sentada me alivia Te deixo pensativa Um, dois, três, trago os dessa sativa Alô, mano, sua perna briga igual magia Só senta, só senta, só senta me alivia Te deixo pensativa Um, dois, três, trago os dessa sativa